Que cheiro a gente quer de um molhado, hein? Pô, tava na chuva, né? Considerações! Vídeo vem, eu cortou! Yeah! Yeah! Tô tá na chuva, idiota! Ah! Vídeo vem, cortou! Yeah! É assim, ó, que anda, ó, é só, você quer só. É assim... Vídeo vem, vídeo vem, vó, vó! É assim! Yeah!